Jerônimo Cardoso, o acidente aconteceu exatamente neste cruzamento da rua Cantagalo com a Ipiranga, aqui no setor noroeste. Manhã de domingo, por volta das 9 horas da manhã. O carro acabou atingindo um motociclista que surgiu de repente. E olha, logo em seguida o carro rodou, a gente nota aqui as marcas deixadas no asfalto. E o motorista acabou atingindo esta residência, olha. Você vê aí as imagens. Por sorte, ninguém foi atingido dentro da casa. Nós vamos tentar agora conversar com o motorista deste veículo, para entender o que realmente aconteceu. Bom, eu saí da missa e venho descendo, né? Porque quando eu venho descendo devagarzinho, que quando eu já assustei um rapazinho em alta velocidade, me expulsou a moto, que eu joguei para cá, mas não consegui. Ele bateu na traseira que eu rodei e fui lá na casa lá. Aí teve... Não, não machucou. Não teve. Graças a Deus. Ele não permaneceu no local? O rapaz não. Ele caiu, eu pedi para ele ficar quieto. Aí já ficou agressivo, né? Muito agressivo, não, fica quieto aí, que ele vai chamar o SAMU para dar socorro, vencer, não machucou. Aí ele levantou, quis tirar a moto, não, deita, pelo amor de Deus. Aí o rapaz que vinha atrás de mim, falou, não, moço, não levanta não. Aí ele levantou, pegou o motorista e evadiu do local. Ele apresentava algum sinal, assim, de embriaguez? E agressivo e muito violento, estava muito nervoso. Jerônimo Cardoso, você observa aí nas imagens de Wesley Lopes, partes da motocicleta espalhadas pelo asfalto. O local já foi isolado pela polícia militar, que trabalha neste instante. E olha só, uma testemunha, seu Délio da Silva, confirmou a versão do motorista do carro. Segundo ele, o rapaz estava visivelmente embriagado e chegou a agredir verbalmente o motorista do carro. Nós vamos conversar agora, então, com o senhor Délio. Vamos saber que é a versão dessa testemunha. E aí, automaticamente, o motoqueiro apareceu do nada da Ipiranga aqui e bateu na roda traseira do carro dele, o carro dele rodando, entrando na casa do vizinho aí. O rapaz estava em alta velocidade? Em alta velocidade, aparentemente bêbado e aparentemente de menor também, né? Eles tiveram aqui a mãe dele, dois tios, e os tios comentaram que ele é de menor e está dando muito trabalho para a mãe. Falou alguma coisa? A mãe disse que não tinha obrigação de dar nem endereço, nem reportagem, nem nada, nem nome, nem nada para ninguém, não. Tinha alguém na sala, no momento? Não, graças a Deus, não. Estava no quarto. Sorte não atingiu, nem? Não, só o sofá mesmo. O susto foi grande? Demais. Se houver essa situação de pessoas não habilitadas, dirigindo em alta velocidade e ainda embriagadas? Nem eu, sim. Não tem nem o que falar, não tem o que falar. Tem risco a vida de todos. Acidente já fala, né? Acidente, né? É uma coisa que... Dó do cara agora do carro aí, né? Decarcar com a despesa por enquanto. Até sei o que aconteceu. Contratar um guarda aqui, porque... Para poder segurar. Fui assaltado esse dia aqui. Agora, complicado. Deu sorte que a menina todo dia de manhã, ela fica sentada no sofá aqui. Bebezinha. A menina, com a mãe, né? Aí, o que acontece? Hoje, quando ela é domingo, ela falou, vou dormir um pouquinho mais tarde. Era para pegar o... Pegou e enchei no sofazinho aí. Levou o celular para a despesa aqui. Foi Deus o negócio. Deus guardou. Jerônimo Cardoso, seu Raimundo Dias, o motorista do carro, é habilitado há mais de 27 anos. E, segundo ele, é a primeira vez que se envolve em um acidente. A documentação do veículo também está em dia. Eu vou conversar agora com o policial militar, Genivaldo Quirino, para sabermos qual é a situação da motocicleta, neste caso. O veículo está com a documentação em dias, o automóvel. Uma vez que a motocicleta está com a documentação atrasada, segundo informações aqui de terceiros aqui de testemunha, informa que ele estava aparentando estar embriagado, também aparentava ser menor. Então, uma vez que você vai conduzir um veículo automotor, assume o risco, ainda mais não sendo habilitado a conduzir esse veículo. Foi o que de cara provocou esse acidente. A gente vai pegar mais detalhes, vamos até o hospital, verificar se ele realmente deu entrada, se está machucado, o que aconteceu, e tomar as medidas necessárias. A moto será recolhida? É positivo. A moto vai ser apreendida lá no quartel do 2º Batalhão e para demais providências. A moto vai ser apreendida lá no quartel do 2º Batalhão.